E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas Alpes Fade, mais cinco facas Fade para sete vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SORTE neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar, basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. 3, 2, 1, oi. O vencedor já fica ligeiro aí, hein? Para mandar login sem xinguar. RNZinqueota. 1PWXD. VAR nele. Ô louco, me segue há 15 meses e me segue desde 2019. Já vamos começar na caixa... Não. Ou sim, 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 sim. Uma caixa só. Toca uma... Como que ele quer nada. Pô, minha caixa não paga nunca, velho. Puta, que pariu. 330 dólar. Eu depositei para ele 100 dólares, clã. Você siga o ponto net, cupom SORTE. 40% de bônus no teu depositei. 40% de bônus no teu depositei. Essa faca específico não está disponível, mas a gente pode pegar qualquer uma dessas. E como a gente ganhou a Ursus Casey Hardened, o justo é a gente pegar Nômade Casey Hardened ou a Classic Casey Hardened. Nômade, 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 Nômade. A maioria falou Nômade, então bora de Nômade, velho. Mano, 100 dólar já virou 317, ainda tem 50 dólar. Fala da caixa só, do Probability Fair, 992. 992. Se fosse 996, a gente teria pego uma Paracord. E 9998 era Butterfly. Meu Deus do céu. Atrás de uma luvazinha God pra ele aqui, pode ser uma dessas daqui, 71 dólar. 1.87, ferra. E vamos aqui na tranquilidade, velho. Saulo, faz IRL no cassino. Não pode, o segurança taxa. Mas eu vou fazer history, velho. Se eu abrir uma live no Insta, só de roleplay no cassino vocês entram? Ou vai ser history? Porque abrir na Twitch, velho. Sei lá, né, velho. Imagina, eu vou taxadão ao vivo na Twitch, é foda. Saulo, olha o Profit insano do inscrito. Qual? Eu vi, eu vi da Butterfly. Mostrar de novo aqui pra galera na live, velho. Depositei 50 dólar. 1,57 virou 210. Foi o que apareceu na tela aqui agora há pouco. Eita, não resisti, tive que usar a lua de novo. 85 centavos virou 114. E o Moacir, 1,57 virou 210. Agora, o mais cagão de todos no dia de hoje foi esse daqui, velho. Sem dúvida nenhuma. O cara abriu uma caixa da Fade Mini e ganhou a Butterfly de 4 mil dólares. Onix. O Provably Fair dele, o Provably Fair foi 9,998. A caixa custa 2,71. E ele ganhou 4 mil dólares. 13 reais virou 20 mil. 13 reais virou 20 mil reais, velho. Vamos lá, Clã. Vamos continuar aqui em busca da luvinha pro inscrito. Saulo, qual a chance de eu ganhar a Butterfly, mas não ganhar o sorteio do Saulo? Caralho, tu ganhou a Butterfly. Imagina se tu ganha o sorteio de hoje também. Hoje são 3 sorteios relâmpulos. Imagina se tu ganha além disso. Nossa, e aí acabou, né? E ainda tem a chance de tu ganhar as facas Fade do sorteio mensal e a Alpe Fade, velho. Você acha que com a sorte dele, Clã, ele já gastou a sorte no Profit da Butterfly Fade? Ou ainda tem um pouquinho de sorte pra ele ganhar o sorteio? Nossa! Pra ele ganhar o sorteio de hoje relâmpago. Ainda sobrou um pouquinho de sorte? Ele já gastou tudo, velho. Podia vir essa luvinha agora, né? É, veio! Meu Deus! Caralho, velho! PWXD! 100 doll virou a faca e a luva. Já estamos com 400 doll de Profit, irmão. E agora pra finalizar, mano. Vamos tentar ganhar uma isquinha aqui. O agente de 30 doll, 36 doll. Só pra finalizar, velho. 3% Ai, parabéns, meu lindo. Que Profit sensacional, hein, velho? Que Profit sensacional. Nossa, Beitor. E agora, o último tiro, toma 4%. Deitou de novo. Ó, já chegou alguma das duas. Chegou a luva. Veio testado em campo. 340 reais. Olha, ele não tinha skin nenhuma. Ele não tinha nenhuma skin. Agora tem. Ele tinha uma zálpe aqui com os adesivos que ele acabou colando e tal. Ele diamantou Estocolmo 2021. Safado, safado. Se eu perder o voo, o Serginho vai ter que dirigir até... Até longa. Já paguei o Airbnb mesmo. Não tem como não ir mais. Caralho! Olha esse Provébile Fair. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 4. Mano, essa continha aqui é abençoada, tá? Essa continha aqui é abençoadíssima. Que isso? Pagou mais 30 centos. Mais 20 centos. Mano, a faquinha dele não chegou até agora. E eu preciso fechar a live. Porque eu tenho que viajar, pô. A faca dele vale, no mínimo, 1.800... 1.750 reais. 1.750 reais. É a mais barata que tem. É a mais barata, é 1.750. Então, se a gente for colocar 1.700 com mais a luva que a gente já pegou pra ele, a gente ganhou 2.100 reais pro inscrito com um depósito de 100 dólares. Mas é isso. Parabéns pelo Profit. Se você for depositar no CSGONET, usa o cupom SORT. 40% de bônus. Você ainda pode participar dos sorteios diários e do sorteio mensal. Tamo junto, meus amigos. Deixa o like no vídeo aí se você gostou. Até mais.